E aí galera, mais um belo registro que eu trouxe aqui pra vocês A cobra verde, aqui na nossa região é conhecida como cobra verde E tem uma pergunta, cobra verde tem veneno? Fica a dúvida aí, vou explicar pra vocês Tem dois tipos de cobra verde A gente conhece a cobra verde, que é a cobra d'água Ela não tem veneno, aqui a gente conhece cobra verde O pessoal aqui é o seguinte, ele vê assim, cobra verde é cobra d'água Não, essa daqui, ela tem um venenozinho Vou mostrar aqui pra vocês, eu só tô com ela aqui na mão Pra mostrar pra vocês Fiz o resgate desse animal lá em casa Com certeza, tava de olho nos meus canários Tem uns canarinhos belga, a gente tava próximo A casa tá sem rebocar, tava na brecha do tijolo Aí eu trouxe aqui pra soltar na natureza e vim mostrar pra vocês Como identificar, ó aí É muito difícil, vamos olhar A cobra que tem veneno e a que não tem Por isso que eu peço a vocês aí, não leva a mão no animal sem conhecimento Normalmente tem outra cobra verde, é a mesma espécie É a filodrias ofeses Ela tem uma manchinha marrom na cabeça É a mesma espécie dessa aqui A diferença é a manchinha marrom E tem a outra também que é totalmente verde Agora, você tem que observar direito o olho Da outra, é totalmente arredondado E quase totalmente preto Essa daqui tem uma carinha de mal, né Dá um focozinho na carinha de mal dela Ela é auto-histórica, a presa de veneno dela é no canto da boca Vou mostrar aqui pra vocês Pra ela chegar a injetar veneno Ela vai ter que bomcanhar e fazer esse movimento aqui Que é pra o dentro do inoculador de veneno chegar a injetar a sua peçonha Vou mostrar aqui pra vocês, no meu chinelo aqui, como é Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ó, tá vendo o movimento que ela faz, ó Isso é pra injetar o veneno, ó Vocês estão dando pra ver a presinha de veneno dela? A gente foca aí, bem em cima, ó Ela gruda, ó Tá vendo, ó Esse movimento que ela faz com a cabeça É pra injetar o seu veneno Chega a estar molhando aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa ela soltar aqui pra vocês verem Deixa ela soltar por conta dela Ela fica agarrada Com mais tempo que ela fica agarrada Ela vai injetando o veneno Tá vendo? Ó, ó onde ficou, ó Mostra aí, onde ficou o veneno dela Vocês estão vendo aí, bem Bem molhado, tá vendo? Isso aqui é a peçonha do animal, tá vendo? Ó Vem, galera Esse aqui é o dentinho que inocula o veneno dela Fica aqui no cantinho da boca dela Ó Ó aqui, ó Ó Tá vendo? Esse dentinho aqui, ó Aí, o que acontece? Pra ela chegar a injetar No ser humano Ela tem que fazer esse processo Morder e agarrar Fica agarrada Quanto mais tempo ela passa agarrada Mais veneno fica Beleza? Galera, eu vou pedir uma coisa a vocês aí Dê aquele belo like Se inscrevam no canal O seu like é muito importante Pra ajudar o nosso canal a crescer Beleza? Dê aquele belo likezinho Quero mandar um abraço aí Pra todos os inscritos aí Nosso grupo aí Nossos amigos aí do grupo Preservar a natureza Aquele belo abraço aí A cada um de vocês Beleza? Mais um resgate aqui Feito na minha casa E vou soltar ela, né? Vou soltar ela aqui, galera Essa velho Ela Ela Se camufla muito bem, ó Na natureza Vou soltar ela aqui Ela tá Enrovada aqui no meu braço Vou soltar a pichinha aqui Pra ela ir embora Ó, ela tá brava Ela seguiu o caminho dela aí Ó aí Tá, foi embora É um animal, galera Muito Que gosta muito de árvore Tá vendo? Arborícola Encontrado também no chão Se alimenta de aves Gosta muito de aves Ó Não dá pra ver mais não Camuflou a lixar O cabuço foi embora O cabuço foi embora Coração